Você já ouviu falar sobre a doença periodontal? É uma infecção causada por bactérias que afeta os tecidos que rodeiam os nossos dentes, gente. E ela se caracteriza pela formação de um espaço indesejável aqui entre a gingiva e o dente, chamado de bolsa periodontal, que favorece o acúmulo de resíduos alimentares, bactérias. E aí eu nem te digo no que vai poder levar, né? Vai poder perder o seu dentinho. Então, para a gente entender mais sobre essa doença e saber como prevenir, vamos a ter um papo com o cirurgião dentista, Dr. Hugo Botelho. Boa tarde, Dr. Hugo. Boa tarde, Cris. Como vai? Quer dizer que às vezes aquele espacinho que tem entre a gingiva e o dente pode não ser tão inofensivo assim? Exatamente. A bolsa periodontal, ela é uma deformidade do espaço periodontal e ali que tem o ligamento periodontal, tudo aquilo ali, né? Então, o espaço periodontal é uma característica natural do dente. Quando acontece essa bolsa periodontal, o que é isso? Hoje nós temos um espaço que a gente chama de espaço periodontal, que fica entre o dente e a raiz. E a hora que acaba ali a inserção do dente, tem um espaço que a gente chama de espaço biológico. Então, quando começa a dar essa retenção de alimento ao redor do dente, essa retenção começa a invadir esse espaço biológico. O espaço biológico hoje, considerado normal, ele é de 3 milímetros. Uma vez que esse alimento, ou esse tártaro, ou qualquer coisa do tipo, invade um pouco esse espaço, começa a reduzir esse espaço biológico. E o que acontece? O próprio organismo vai comendo o osso e aumentando esse espaço, fazendo com que o dente fique mole. É esse espaço que entra o meu fio dental? Não, esse daí é o espaço entre um dente e o outro. Esse espaço é pra baixo. Mas quando a gente põe pra cima, assim, na gengiva, que ele entra num lugarzinho que a gente não vê pra onde vai, é ali. Esse é o espaço biológico. Exatamente isso. Então, o que é essa periodontite, né? Que é comumente falada. É quando nós temos uma higienização que não está correta, ou uma falta de higienização, começa a dar um acúmulo de bactérias ao redor do dente. Esse acúmulo de bactérias, ele é um acúmulo simples, assim, que a gente consegue remover com a escovação. Ele começa a ficar um pouquinho pior e a gente começa a ter uma gengivite, que começa a inflamar um pouco a gengiva ali ao redor. Quando isso começa a invadir o espaço biológico, se transforma numa periodontite, que daí já tem acometimento ósseo. E nós temos uma periodontite que chama-se periodontite agressiva. Essa periodontite agressiva é aquela que contamina todos os dentes, e daí todo mundo fala assim, ah, eu tenho uma doença que amolece meus dentes. Então é essa doença, a periodontite. E nós temos que resolver isso, não é verdade? Ah, mas pode perder os dentes se não resolver. Então, em 90% dos casos, se essa periodontite não for tratada cedo, quando ela ainda é uma gengivite, vai perder todos os dentes. E aí nós temos que fazer uma transformação muito forte e partir para o tratamento de implante. Tira o dente, bem tranquilo tirar o dente, e faz a instalação de um pino de implante para depois receber o dente em cima. Existem casos que essa periodontite, ela envolve todos os dentes. Aí já teve pacientes que nós tivemos que extrair todos os dentes da parte de baixo e todos os dentes da parte de cima, por causa de um acometimento periodontal, e fazer a instalação dos implantes. Depois a gente coloca o protocolo. Nossa, mas então a pessoa tem que se ligar. Se ela tiver com esse espacinho, com dor na gengiva, está sangrando, está ali uma, né, que fica como se fosse um irritadinho vermelho aqui em cima. Tem que procurar um dentista ou um dente. Com certeza absoluta. Mas assim, para você que tem essa periodontite, você pode ficar bem tranquilo que, se não conseguirmos tratar, tem chance de repor outro dente ali, que é através do implante dentário, né, Cris? Sim, eu sei. Então a gente tira aquele dente que está perdido, que está com uma periodontite severa ali, né, que já está com um amolecimento, que o dente já está mole, tira esse dente e coloca o implante. E olha que legal, tem casos onde a gente consegue tirar todos os dentes, por exemplo, com a periodontite agressiva, tira todos os dentes e coloca os implantes e já coloca os dentes em até 48 horas. Ou seja, pode ficar tranquilo. Você vai conseguir fazer tudo o que você fazia antes. Claro, muito bom, muito bom. É sempre melhor prevenir, né? Mas para não deixar você triste, se você já está aí com os seus dentes prejudicados, o Dr. Hugo já deu essa deixa legal para a gente não ficar achando que vai ficar sem dentes, né? Então, eu vou fazer tudo o que você fazia antes.